Olá pessoal, sou o Zuki Leão. O que é isso? Um portal? Não, não, não é um... Olá pessoal, sou o Scrat Bolado aqui em um novo vídeo bolado. Como eu vim parar aqui? Quem é você? O meu nome é Zuki Leão. Você é o Scrat Bolado, nossa cara eu sou um grande fã seu, posso tirar uma foto consigo? Pode ser. Muito obrigado, Scrat Bolado. Ué, ele desapareceu, mas que raios aconteceu aqui? Ah, 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 ah... Voltei para minha casa, mas o que acabou de acontecer? O que é um multiverso na vida real? Multiverso é um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Juntos, esses universos compreendem tudo o que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis e constantes físicas que os descrevem. O que é um multiverso no cinema? Multiverso, ou o conceito de que o universo é composto de incontáveis mundos, dimensões e linhas do tempo, será um elemento fundamental daqui para frente. A ideia do multiverso, a ideia do multiverso, é basicamente juntar duas ou mais franquias, ou juntar dois ou mais personagens de super, heróis, caíjos, dinossauros, entre outros tipos de personagens. E criar várias histórias que expandem desse tal universo, com muitos personagens, ou juntem os personagens que mais gostem para se enfrentarem, ou se ajudando a enfrentar um grande vilão final, como é o caso de Tessnider Scott, e de Godzilla vs. Kong, entre muitos outros filmes. É uma ideia muito boa e interessante, tanto para a ciência, tanto para os cinemas. A ideia de juntar e expandir universos diferentes, é interessante e boa, porque você pode criar várias histórias épicas espetaculares, tanto de super, heróis, como a do UCM, tanto de monstros gigante, como o Monsterverse, entre muitas outras franquias espetaculares, interessantes e épicas. Já na ciência, a teoria do multiverso, é muito interessante e pensativa, porque nós não sabemos, o que existe no universo, por isso só podemos especular, e inventar o que possa existir no universo. A ideia do multiverso na ciência, de existirem vários universos diferentes do nosso, mas ainda não foi comprovado, se essa teoria existir na vida real, mas é provável que não vamos saber tão cedo, talvez no futuro, se nós ainda não comprovamos, se os alienígenas existem na vida real, como iremos comprovar que um multiverso exista? Bem só o futuro dirá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo, abraço do Zuck e Leão, tamo junto zé nóis, tchau. E se você gostou do Zuck e Leão, E se você gostou do Zuck e Leão, tchau.